Dando prosseguimento, nós vamos convidar o Rodrigo Pedroso, CEO da Pacto Energia, e ele vai nos falar sobre a iniciativa de geração centralizada de energia limpa e renovável, por gentileza. Boa tarde a todos, boa tarde à organização do evento, gostaria de agradecer à organização do evento pelo convite para o Grupo Pacto Energia, a gente está aqui compartilhando com vocês um pouco dos nossos desafios e do que a gente tem feito em termos de desenvolvimento do setor elétrico nacional. E eu vou começar a apresentação aqui falando um pouco sobre o Grupo Pacto Energia. Nós somos um grupo de energia que atua hoje no mercado brasileiro e no mercado australiano de energia, desenvolvemos, nossos negócios estão divididos nessas áreas que os senhores podem ver na área de geração, quando eu digo geração centralizada, onde a gente tem as usinas acima de 5 megawatts de energia, tanto na área de hidrelétricas, eólicas e solares. Hoje com foco exclusivamente em novos desenvolvimentos para a área solar, mas mantendo os ativos que a gente já havia desenvolvido também na área de geração hídrica. Hoje nós temos também uma área de atuação que é na área de comercialização de energia, em trading de energia, da qual atuam duas empresas do nosso grupo, uma que é a Pacto comercializadora e a outra que é a Evolution comercializadora de energia. São duas casas que trabalham na comercialização de energia, compartilhando de uma mesma estrutura de back e de middle office, mas com estratégias de mesa de trading diferente. A Pacto GD é uma empresa que atua na área de geração distribuída, com investimentos para alocação de plantas solares de potência instalada até 5 megawatts. Hoje nós temos plantas alugadas para off-takers, como, por exemplo, o Grupo Algar Telecom, em uma usina de 6 megawatts, pico de potência instalada, no município de Uberlândia. Atuamos também no setor de transmissão, desde o ano passado, no penúltimo leilão de energia de energia de transmissão, a Pacto Sagros Vencedoras, com dois lotes, uma subestação no município de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e também uma subestação no município de Jataí, no estado de Goiás. Atuamos também na área de varejo, onde a gente faz a comercialização, venda e instalação de kits solares fotovoltaicos para geração distribuída, através da Easy Solar, que é uma subsidiária do Grupo Pacto de Energia. Temos também a Pacto Soluções, que é uma empresa que provém gestão para consumidores livres e para geradores de energia também. A Pacto Esco, que é uma empresa que atua mais ou menos no mesmo modelo da Pacto GD, onde se faz alocação de equipamentos para eficiência energética. E atualmente a Pacto tem investido, o Grupo Pacto tem investido também muito fortemente no setor de tecnologia, onde a gente tem iniciativas aí como a Ecotex, a Energy Bank e a EPOP. A Ecotex é uma plataforma de dados, arriscaria dizer, uma das maiores plataformas de dados do setor elétrico nacional, onde vocês conseguem encontrar, desde dados de terreno, como o georreferenciamento, o CAR, a parte ambiental dos terrenos. Tem sido uma ferramenta muito importante para desenvolvedores de projetos de energia. A gente usa nos nossos projetos da Pacto Geração, mas também outras empresas e grandes empresas do setor elétrico têm usado essa ferramenta. O Energy Bank, que ele vem com o propósito de se tornar um broker de energia, possibilitando aí até as pessoas físicas poderem treinar energia, acoplado aí um digital bank junto a esse home broker de energia. E por último, a EPOP, que nasceu como uma cooperativa, e a nossa empresa, que faz parte do Grupo Pacto, que é a W2E Digital, é a que entrega a parte de solução de tecnologia para essa cooperativa, onde se é possível fazer a sessão e a compensação de créditos da geração distribuída para a pessoa física também. Aqui a gente estaria falando em algo semelhante como a portabilidade da conta de energia elétrica, que se pode fazer através das cooperativas de energia. Aqui são alguns ativos do grupo, seja na área solar, seja na área de geração solar, seja na área de geração hidrelétrica e também na área de transmissão. Vocês podem ver que a gente está presente aí em quase todos os estados da federação, em diversas frentes, e muito focado hoje, como vocês podem ver, em muitos sóis, como eu disse, a gente tem focado os novos desenvolvimentos, única e exclusivamente na área de geração de energia solar. Aqui um pouco do timeline, de quando foi fundado o grupo e quais as conquistas, o que a gente tem feito ao longo desses últimos 18 anos, que a gente tem atuando no setor elétrico. Aqui um pouco do crescimento que o grupo Pacto Energia tem experimentado nesses últimos anos, a gente saiu de um lucro líquido aí em dezembro de 2017, de 1.300.000 reais, e encerramos 2018 com um lucro um pouco maior do que 15 milhões, experimentando um crescimento aí mais do que 1.000%. Aqui já entrando no objetivo da palestra, que é falar sobre desenvolvimento de energia de geração centralizada, e eu vou focar a minha palestra aqui, como eu disse a vocês, na área de desenvolvimento de energia solar, que é o que a gente tem feito na Pacto. Para isso eu mostro para vocês o histórico de demanda, os leilões de energia centralizada para a fonte solar começaram ali no ano de 2013, com uma pequena potência contratada, da ordem de pouco mais de 100 megas de potência, e vocês podem ver aí que ao longo dos anos, de 2014 para cá, até o ano de 2018, na verdade, a gente vê essa potência contratada através dos leilões de energia centralizada, sendo constantemente evoluídas. Em função de toda essa crise que o país vem atravessando, a gente tem aí uma contratação muito baixa ainda esse ano, que foi através do leilão A-4, e uma contratação mínima também, que eu nem coloquei aqui na apresentação, que é o leilão do sistema isolado lá em Roraima, em Boa Vista. Então, com isso, o setor solar desenvolveu bastante, hoje a gente já tem aí um pouco mais do que 2 gigas de potência instalada, dentro desses 2 gigas a gente atingiu recentemente a marca de 1 gigawatt de potência instalada somente em instalações de gerações distribuídas, aí com quase 100 mil ligações em todo o país. E uma coisa muito interessante a gente consegue também observar com essa evolução de 2014 para cá, é também a questão dos valores de contratação dessa energia. Vocês podem ver que esses números, eles caem bastante, a gente chega ali no número de quase, um pouco mais de 300 reais, e o último leilão, que foi o leilão agora o A-4 de 2019, a gente tem preços sendo contratados aí de energia solar por volta de 67 reais no megawatt hora. É lógico que tem uma observação importante a se falar aqui, que é a questão também da estratégia de mercado livre que alguns players têm atuado. A gente sabe que 67 reais por megawatt hora, apesar de ser um número bastante interessante, bastante atrativo para qualquer um que deseja comprar essa energia no mercado livre, a gente sabe que ele não reflete uma realidade 100%. Esses projetos todos, o leilão faz parte de uma das estratégias de comercialização desses players, e a outra parcela da energia proveniente desses projetos está sendo negociada no mercado livre. Então, tiveram dois grupos empresariais que fizeram, que tiveram êxito nesse último certame. Um deles contratou 30% da energia no ambiente regulado e o outro 50%. Então, todos eles aí com foco também no desenvolvimento do mercado livre para a contratação da energia dos seus parques. Aqui alguns highlights para um cenário favorável para investimentos. A gente tem o setor de infraestrutura, sem dúvida nenhuma, dentro do Brasil, é um dos setores que mais atraem a atenção dos investidores. E o setor de energia, não só por estar inserido no setor de infraestrutura, mas também pelo fato de ser, dentro do setor de infraestrutura, um dos ambientes que tem um maior nível de regulação, de segurança jurídica, e uma série de estabilidade dos contratos aí, excluído a questão lá da medida provisória 579, em 2016, quando a Dilma Rousseff baixa por questões eleitoreiras, baixou o custo da energia. A gente sabe que ali foi uma atividade com viés político, mas fora isso, a gente não tem na história do setor nenhuma outra, vamos dizer assim, canetada que pudesse amedrontar a segurança jurídica e todos os contratos que a gente tem no setor. Então, sem dúvida nenhuma, que dentro do setor de infraestrutura, a energia é sempre muito bem vista por todos os investidores, e a gente acredita que com o crescimento do país, não só a demanda por energia vai se tornar maior, a gente tem historicamente aí um número de que o crescimento no consumo de energia, ele vem sempre 1,5% em média acima do crescimento do PIB, então isso é uma excelente sinalização para nós, e aí a gente espera que essa curva de decréscimo que a gente acabou experimentando nesse último ano em relação às contratações via leilão, ou seja, ou também via mercado livre, eles voltam a ter uma crescente contínua aí com a recuperação econômica do país. Aqui eu queria mostrar para vocês também um exemplo de investimento que a Pacto participou, esse é um projeto de geração centralizadas, é um complexo solar fotovoltaico de 162 megas de potência instalada, ele entrou em operação em outubro do ano passado, foram investidos 720 milhões de reais, a Pacto juntamente com a Chrome Energia e com a Z2 Power, que são duas comercializadoras de energia, a gente desenvolveu esse projeto desde a sua concepção até a participação no leilão, um ano após a participação e o vencimento desse leilão que ocorreu em 2015, vieram para a sociedade dois players internacionais e aqui confirma aquela questão que eu falei, que eu acabei de comentar com vocês, que quando a gente tem uma crescente demanda, a gente consegue atrair capital estrangeiro muito fácil para o setor de infraestrutura no Brasil, em especial a energia, então nós trouxemos para esse projeto duas companhias norueguesas, a Skatec e a Equinor, hoje esse projeto Complexo Apodi, ele é o único, é o primeiro e único projeto de investimento em energia renovável do grupo Equinor, que é uma das maiores petroleiras do mundo e a maior petroleira da Noruega no mundo, então estão muito satisfeitos com o investimento, inclusive olhando outras possibilidades de investimento no Brasil, esse projeto a gente gerou lá mais de mil empregos diretos, por volta de 5 mil empregos indiretos, a gente tem um pouco mais do que meio milhão, de módulos solares fotovoltaicos instalados em uma área de um pouco mais do que 480 hectares, ele se localiza no estado do Ceará e ele gera energia para aproximadamente 170 mil residências. Aqui eu trago para vocês também uma outra experiência que a gente tem no desenvolvimento de projetos um pouco menores, esse complexo chamado Coremas, ele será instalado na cidade de Coremas, no estado da Paraíba, ele tem uma potência de 22 megawatts, um fator de capacidade muito interessante, da ordem de 27%, pelo fato de ele estar localizado em uma das melhores regiões de insolação do Brasil, como vocês podem ver pelo Atlas Solarimétrico, o estado da Paraíba e ali parte do estado de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e uma divisa com o Ceará, tem aí uma das melhores condições de insolação para se instalar projetos de geração solar no Brasil. A ideia nossa com esse projeto é não só participar do leilão também, mas estamos olhando opções de mercado livre, então todo esse desenvolvimento dos projetos, assim como foi lá em Apodi e assim como é que em Coremas, a Pacto faz todo esse desenvolvimento desde a etapa de arrendamento do terreno, instalação das torres de medição, desenvolvimento do projeto de engenharia, licenciamento ambiental e aí a última etapa que seria, a penúltima etapa que seria a obtenção do PPA, dos contratos de compra e venda de energia e a última etapa que seria a parte de construção, a gente não atua em projetos de geração centralizada, a gente não atua diretamente na construção, assim como a gente atua através da Isisola, mas a gente faz toda a parte de engenharia do proprietário e acompanha toda essa parte de construção, como nós fizemos no projeto de Apodi aqui que eu comentei com vocês. A gente tem também um projeto muito especial e hoje ele está habilitado ao leilão, para concorrer no leilão A-6, que vai acontecer agora em setembro, agora em outubro, e segundo os dados que a gente buscou junto ao EPE, ele seria o maior projeto licenciado para poder participar não só de leilões, mas também de mercado livre. É um complexo chamado Serra do Mel, são 20 usinas de 65 megawatts cada uma, ele tem uma potência instalada total do complexo de 1.300 megawatts, um pouco mais de 1 giga de potência instalada. Nós temos lá uma área de 4.200 hectares, e esses terrenos são arrendados já por mais de 25 anos. O município de Serra do Mel, uma dificuldade que a gente tem, que a gente vem tendo, teve nos últimos anos para o desenvolvimento de novos projetos de geração de energia, foi sempre a capacidade do escoamento da energia produzida por esses parques. Então, lá com as eólicas, muitos de vocês devem ter visto no passado a dificuldade que se existe de, os parques, quando os leilões de geração eram separados dos leilões de transmissão, então, eventualmente, você tinha-se plantas de geração pronta, mas não tinha capacidade de fazer o escoamento daquela energia através das substações na qual ela estava prevista de conectar. Isso foi mudado, a regra foi mudada pelo governo há dois anos atrás, então, hoje, o gerador tem a responsabilidade em conectar o seu parque, então, não é simplesmente só o fato dele construir a planta, então, ele é obrigado a construir e entregar essa energia até num ponto de entrega estabelecido pelo governo, que tem a capacidade de receber essa energia. E, em função disso, o ANS, que é o operador nacional do sistema, antes de cada leilão, ele divulga uma nota técnica, onde ele mostra a capacidade de escoamento de cada região, de cada substação ou linha de transmissão. Para a nossa surpresa, e uma surpresa positiva, na última nota técnica do ANS, que valeu para o leilão A-4, esse que ocorreu agora, esse ano, em abril desse ano, a substação na qual o complexo Serra do Mel vai se instalar, é uma substação chamada SU-3, no Rio Grande do Norte, e ele sinalizou com uma capacidade de escoamento dessa substação da ordem de 3,5 gigas de potência instalada. Então, teria condições de triplicar, inclusive, a expansão desse parque. Então, isso é uma informação que trouxe mais viabilidade ainda para o nosso projeto. A gente sabe que é um projeto muito grande, que existe uma dificuldade de se implantar de uma só vez. a ideia, realmente, quando a gente divide lá em 20 usinas, é não só atender questões tributárias, como a questão, por exemplo, do lucro presumido de cada SPE, para que ele não extrapole os 78 milhões de faturamento e fique enquadrado no lucro presumido, mas também de poder fazer com que a gente possa ir desenvolvendo esses projetos em escala e que eles possam ser aumentados, e terem sua potência acrescida fase após fase. E aqui, por último, a gente, dentro da área de geração, na Pacto, a gente tem também prospectados outras áreas, e aí a gente tem aqui um projeto, um programa, na Pacto, chamado Brasil 2525. Hoje, a gente tem o objetivo de desenvolver 25 gigawatts de potência instalada até o ano de 2025. Hoje, a gente está próximo de 6 gigawatts de potência instalada em projetos nas mais diversas fases, projetos aí nos estados do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. A gente tem por volta de 22 mil hectares, e esses projetos estão nas suas mais diversas fases, como eu falei para vocês. A gente tem desde projetos onde a gente tem somente a terra arrendada, projetos já com medição solarimétrica há mais de um ano, projetos em desenvolvimento do projeto de engenharia. Alguns deles já também fazem o licenciamento ambiental, e outros, como o Complexo Serra do Mel, que eu disse para vocês, já com a possibilidade de participar de um leilão, ou até mesmo de fazer um compromisso de um PPA no mercado livre de energia. Eu tentei acelerar um pouco mais aqui a minha apresentação, e para que vocês pudessem também, tendo alguma dúvida, e a gente poder compartilhar um pouco dessa experiência que a gente tem no desenvolvimento de projetos de geração centralizada. Então, eu acelerei um pouco para poder franquear aí a palavra para vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para perguntar, que seria o maior prazer em responder. Tem esses conceitos de fazendas de geração de energia. Quando que vão abrir lotes uma pessoa física, também a forma que a pessoa física investe em ações, ela poder investir no hectare para plantar energia, vamos assim dizer, e colher os frutos dessa plantação? Legal. Bom, esse mecanismo de investimento, você pode fazê-lo através de investimentos em debêntures de infraestrutura, isso é possível através da pessoa física, como investidor qualificado. Hoje, isso já é um instrumento de investimento que acontece muito comumente no Brasil. Como eu comentei para vocês, a Pacto, ela tem operações aqui no Brasil e na Austrália, através da EPOP. A EPOP é a nossa plataforma de geração de energia que a gente quer fazer, democratizar o uso da energia, fazer com que a pessoa física possa não somente ter acesso a essa energia, como também poder investir, como é o seu questionamento. Lá na Austrália, a gente tem uma empresa chamada EPOP Invest, em que a pessoa física pode fazer esse investimento para a construção de novos parques. Aqui no Brasil, isso pode ser feito na pessoa física através de sociedades em contas de participação, pequenas participações em SPS, e isso tem acontecido muito através da geração distribuída, onde são investimentos um pouco menores, como eu disse, são plantas até 5 megawatts, se a gente entender que o CAPEX é da ordem de 3 milhões de reais, nós estamos falando entre 15 e 18 milhões de reais do custo de uma usina dessa de 5 megas, você tem muitas oportunidades para a pessoa física. De maneira mais estruturada, eu diria que seriam as debêntures. E de uma maneira não menos estruturada, mas não menos, por isso também não tão sofisticada, seria através da participação em SPS ou SCPs de projetos de geração. Boa tarde. Boa tarde. Você falou que vocês têm vários projetos em vários estágios. Quais seriam os maiores desafios que vocês encaram, principalmente na área de gerenciamento, acompanhamento desses projetos, principalmente que geralmente são em áreas remotas? E mais uma pergunta, vocês geralmente contratam apoio nessa área de gerenciamento e acompanhamento desses projetos? Essa área de gerenciamento dos projetos em específico foi a grande expertise que a gente acabou desenvolvendo ao longo do tempo. Como a gente nasceu com a ideia de desenvolver isso dentro de casa, a gente nunca contratou e a gente acabou desenvolvendo ferramentas próprias que facilitam esse gerenciamento. A gente acha que elas são importantíssimas e isso faz toda a diferença no sucesso que a gente vem obtendo. Por exemplo, aquela empresa que eu mostrei para vocês, a Ecotex, que é uma plataforma, ela nasceu justamente desses processos que a gente tinha no desenvolvimento dos projetos. Então, o que a gente quis foi transformar aqueles processos que a gente tinha internamente de gerenciamento numa plataforma digital. E isso acabou, inclusive hoje a gente disponibiliza isso para o mercado. Então, o mercado, existem grandes empresas acessando a nossa plataforma, a gente tem empresas multinacionais, porque de fato é uma plataforma consolidada e completa. Então, eu diria que hoje o gerenciamento, ele não é uma barreira para a gente, porque a gente acabou fazendo dele um negócio. Hoje eu diria que a grande barreira para nós seria em dois momentos. No primeiro momento, de viabilizar a implantação daquele parque, começa pela obtenção de um PPA. Então, os leilões a gente vê que cada vez mais estão muito disputados e o mercado livre ainda é uma novidade muito grande para todos os consumidores. Então, eu diria que a maior barreira nossa hoje, a maior dificuldade que a gente encontra seria nessa área comercial para a obtenção desses PPAs e depois também no acesso ao mercado de capitais para poder financiar esses projetos. Geralmente são projetos de grande investimento, como por exemplo no Complexo Apodi, a gente fez lá um investimento de 720 milhões de reais. A gente não teria condição de fazer se não fosse juntamente com um grupo como a Equinor, como a Skatec, que são empresas que têm porte, têm balanço para dar toda a garantia necessária para um BNB, para um BNDES, para qualquer mecanismo de fomento para esse tipo de projeto. Deixa eu fazer uma curiosidade. O Apodi era uma região muito pobre. foram feitos canais de irrigação lá na década de 80, fim da década de 80. A comunidade local, pelo fato de vocês se instalarem lá, teve algum privilégio? Eles tinham muitos irrigantes lá, abandonados, não é? Sim. A comunidade local teve inúmeros. A gente, inclusive, foi objeto de uma reportagem muito interessante, que está na revista Exame, falando de todo esse movimento que está acontecendo no sertão nordestino, mostrando o que esses projetos... Hoje o sol é o novo petróleo, né? Então, o sol que sempre assolou aquele povo nordestino, hoje está trazendo riqueza. Então, a comunidade local foi completa dentro das possibilidades. A gente usou muita mão de obra local, não só para... E aí tem, especificamente na região de Apodi, a gente está localizado, a gente tem a área onde está instalado o parque, é uma área que pertence àquela cimenteira que também chama Apodi. Lógico que eles não precisariam nunca dessa renda, mas a gente está lá como arrendamento, incrementando o faturamento da cimenteira em mais de 100 mil reais por mês de aluguel de uma terra que era uma terra que não era usada para nada. Então, fazia parte lá do registro do DNP deles. Mas, em outras regiões do Nordeste, essa renda proveniente do arrendamento do terreno tem feito muita diferença na vida das pessoas. Então, não só na questão do emprego, mas também da perpetuidade, porque o emprego vem e passa. Então, e a perpetuidade, a gente tem esse arrendamento que fica lá para sempre na região. Então, aquele fazendeiro, aquele pequeno produtor rural que tinha aquelas terras ali, na maioria das vezes, inférteis, hoje ele trouxe fertilidade para a terra e ele está fomentando a economia da região, ele está investindo na sua própria propriedade, fazendo irrigação, comprando gado, movimentando a economia das cidades próximas. Então, a gente tem visto aí uma experiência muito legal nesse sentido. Mais uma pergunta. Eu queria saber da competitividade entre parque eólico, energia solar e energia hidráulica. Porque as três fontes ainda têm bastante a ser feito no Brasil para a produção. Mas, claro que a energia hidráulica tem um problema ambiental, formar lagos, etc. E a eólica tem também seu campo ótimo de utilização, muitas vezes não coincidente com os da energia solar. Então, eu queria saber qual é a perspectiva, comparando a eólica, que está crescendo bastante no Brasil também, e a energia solar. E se vocês estão investindo em energia eólica também? Bom, nós investimos em parques eólicos no passado. A gente foi sócio... A gente desenvolveu um projeto eólico do zero, chamado Complexo Eólico Bento Miguel, que está instalado hoje no município de São Bento Norte, no Rio Grande do Norte. A Copel foi nossa sócia nesse projeto. E, desde 2015, a gente acabou vendendo a nossa participação para a Copel. Esse complexo hoje pertence exclusivamente à Copel. E, desde lá, como eu disse, a gente tem focado, exclusivamente, novos desenvolvimentos na área de energia solar, com relação à competitividade entre fontes, eu tenho a visão de que as fontes são muito complementares entre si. E o Brasil, de fato, é um país abençoado por isso, porque, quando a gente entende essa complementaridade, você consegue otimizar em uma menor tarifa, que é a frase que a gente sempre diz no setor elétrico, que é a modicidade tarifária. O que importa, no final do dia, é a quanto essa energia está chegando no bolso do consumidor final, seja do cidadão comum, da pessoa física, seja das indústrias. Então, a gente vai dar competitividade, tanto para o cidadão comum, quanto para as indústrias brasileiras, na sua capacidade de explorar os mercados em que atua. Então, é muito importante essa questão da complementaridade entre as fontes, para que a gente tenha, no final, a chamada modicidade tarifária. De fato, a energia hidrelétrica, os grandes reservatórios, têm enfrentado um problema ambiental, nos últimos anos, muito severo. Eu acredito que isso começa a mudar um pouco com essa nova linha do governo Bolsonaro. Do ponto de vista do potencial eólico do Brasil, eu acho que também nós temos um potencial enorme, principalmente porque ainda não começamos a utilizar o potencial offshore que a gente tem. O primeiro projeto offshore no Brasil foi dado início ao licenciamento ambiental, a coisa de um ou dois meses atrás, junto ao Ibama. Então, eu acho que a gente vai ter um potencial muito grande também eólico. Hoje, a gente tem por volta de 14 gigawatts de potência instalada de energia eólica. O que eu diria que seria a grande vantagem da energia solar, em comparação às outras fontes, é o fato de que, diferentemente da eólica e da energia hidráulica, você pode movimentar essas usinas no território. Então, o vento, ele tem boa intensidade em determinados locais. Ele muda muito rapidamente a sua qualidade. Diferentemente do sol, que tem uma condição mais uniforme. E você tem, além de tudo, uma questão de instalação de obra muito mais simples na solar. Então, você praticamente não tem risco com fundação, com construção de barragens, com grandes movimentações de terra. Então, a solar traz essa facilidade construtiva, eu diria. E existem alguns números também que são muito interessantes do ponto de vista da energia solar. Para vocês terem noção, o potencial, a gente encomendou recentemente pela AB Solar, um estudo para a gente ver o potencial solarimétrico do Brasil, durante o desenvolvimento dos atlas solarimétricos. Esse potencial só dos telhados residenciais possíveis de geração. E eu não estou falando nem do galpão, daquela casa que está do lado de um prédio que vai ser eventualmente sombreada, então não vai ter uma produção aceitável. Só os telhados residenciais capazes de gerar de uma maneira satisfatória, a gente tem no Brasil uma capacidade de 166 gigawatts de potência instalada. Ou seja, maior do que toda a nossa matriz elétrica hoje, que hoje, juntando todas as hidrelétricas, eólicas, termoelétricas, a gente tem por volta de 153 gigawatts de potência. Outro número que assusta, no bom sentido, é também que o planeta Terra recebe do Sol 8 mil vezes a energia que ele consome. Então, guardadas as devidas proporções em questão de armazenamento e transmissão, a gente é muito fácil de perceber que o Sol, o planeta, consegue, por muitos e muitos anos de crescimento seguidos e exponencialmente maiores, se sustentar só com a energia do Sol. Então, eu acho que o futuro está na mão das renováveis, sem dúvida alguma. Recentemente, a coisa de duas semanas atrás, saiu o relatório da Bloomberg New Energy Finance, que mostra que até 2050, 90% da energia consumida no mundo será proveniente de fonte renovável. Então, eu acredito que, sem dúvida, a fonte renovável é um caminho sem volta, e dentro das fontes renováveis, aquela que mais vai se sobressair por todas as suas facilidades, vai ser a energia solar. Ok, queria agradecer pela excelente apresentação, entregar a você aqui uma... Obrigado a todos. ...confirmação da sua opinião. Aplausos. Obrigado.